Sim, eu sei, era pra ter lançado dúvidas titânicas, mas surgiu essa bomba, eu tenho que comentar primeiro. Bom, fala aí amigos gelados, sei lá. Bom, foi assim confirmado um Era do Gelo 6 e eu tô puto. Como vocês sabem, a gente não sabe, mas eu odeio a Disney. E sinceramente, cara, como vocês também já devem saber, foi lançado um trailer de um novo filme, não é sério, é um filme da Era do Gelo, que é o Era do Gelo e as Aventuras do Bucky. Bom, vamos começar por partes. Era do Gelo, uma franquia super famosa que fez parte da minha infância e de muita gente. Eu adoro os filmes da Era do Gelo. A trilogia principal, os outros já são meio ruins, meio ruins não, são ruins pra caramba. Porém, Era do Gelo acabou sendo acabada, né, porque a empresa que fazia Blue Sky foi fechada pela Disney, porque a Disney comprou a Fox e a Fox nem tinha os direitos da Blue Sky, você já viu, né? E o Mickey e o Mickey é maligno, né, cara? Ele fez sem motivo, ele simplesmente acabou com a Era do Gelo. Só que, de repente, começou a surgir uns rumores de que teria uma série de Era do Gelo que não seria feita pela Blue Sky, seria feita pela Disney. Você entende? A Disney comprou a Blue Sky só pra fazer a Blue Sky e fazer uma série só deles. Eu não acreditei nisso, eu não queria acreditar nisso, porém eu acordei e me deparei com essa bomba aí. Um trailer do novo filme da Era do Gelo que vai ser feito 100% pela Disney e eu tô muito pistola, eu tô muito pra caralho. Mas, é, vai ser... os rumores estavam todos certos. Vai ter novo sim o filme Ano que Vem de Era do Gelo. É um filme da Disney+, meu Deus. Mas, tudo bem, vamos lá falar desse trailer, né? Eu sei que não é muito bem no canal, mas foda-se, vamos falar. O trailer começa com Crash e Ed, aqueles dois ratos do caralho, viajando ali na maionese, eles acabam quebrando uma montanha de gelo, caem num buraco de gelo e vão pra puta que pariu, né? Isso seria mais um scratch, mas tudo bem. E aí temos os profissionais principais observando a merda que os outros dois fizeram. E olha isso aí, meu Deus, essa qualidade não tá boa não de animação, olha o que fizeram com a Ellie. A Ellie tá, minha nossa, inchada pra caralho. Mas tudo bem. Aí os dois ratinhos vão lá pro mundo dos dinossauros do punk. Tá bom, igualzinho em Era do Gelo 3. Aí a gente também tem uma parte que mostra essas criaturas aí que... Que porra é essa, cara? Tá, devem ser os vilões, obviamente. Olha a cara de puta desse cara aí. Isso eu achei planeiro para um caralho. É a Mamãe Dinossaura, né? Do Era do Gelo 3. Eu não sei porquê, mas, cara, assista o trailer. Tu vai ver que parece que é um gráfico Playstation, sei lá. Tá meio esquisito demais. Aí a gente tem o Bucky, que vai ser aí o personagem principal. Vai estar junto com os dois ali. E, minha nossa, essa parte aí do Bucky é assustadora. Ai, meu Deus. Não vai tá muito esquisito isso, cara. Não que tá horrível, mas... Meu Deus, parece Playstation, às vezes, sabe, cara? Se fosse um jogo do Era do Gelo, eu ia até ficar caralho. Olha que legal o jogo do Era do Gelo. Mas é, né? Mostra aí que é Bucky e as aventuras selvagens, né? Como o carinha englomeradinho aí falou, né? Crash Edge e Bucky naquele mundo pré-histórico se aventurando e enfrentando dinossauros. Eu achei que isso seria uma série, mas pelo jeito vai ser um filme, tá bom? Se eu estiver enganado, eu vou botar nos comentários aí a correção. No final do trailer, a gente tem a aparição dos três personagens principais. O Manny, o Diego e o Cid. E olha pra isso, cara. Tá, tá, assim, tá aceitável, né? Porque é uma série. Então, obviamente, o custo não vai ser que nem de um filme. Não, é um filme. Então, nem faz sentido. Tá, assim, olha o Diego, olha o Diego. Olha o que fizeram com o Diego, cara. Olha a cara do Diego. Tá muito ruim, entende? Cara, tem que ter o Rudy nesse filme. Se não tiver o Rudy, eu fico puto, tá ligado? O Rudy aparece... Ele sumiu o Rudy. Ele apareceu só no 13 e um pouquinho no 4 e depois ele desapareceu. Ele tem que aparecer de novo. Foda-se. Ressuscita ele, bota ele aí. Mas é, cara. É um filme. Eu fico falando que eu faço uma série porque os rumores falavam que era uma série. Mas o trailer diz que é um filme original. É um filme. Entende? Um filme. Cara, isso é tão errado de todas as maneiras, tá ligado? A Disney, o Mickey. O Mickey é o cara filho da puta, cara. Ele foi lá, ele comprou a Fox, comprou a Blue Sky, acabou com a Blue Sky e agora vai fazer um era do gelo como se fosse deles. Eles literalmente tão falando como se fosse deles. Eles nem citam a Blue Sky. Eles falam como se fossem eles que tiveram essa ideia. É muito escroto e é muito ridículo isso. É óbvio que vai dar certo. É óbvio que vai dar certo, né, cara? Porque tudo que a Disney faz dá certo, né? E não importa o quanto a gente fale da Disney. A Disney sempre vai ser a super poderosa que ela é, né? Eu não gostei? É. Eu não gostei. Não tô falando que vai ser ruim. Eu não tô falando que vai ser ruim. Eu tô falando que eu não gostei. Entende? Eu como fã, eu não achei legal isso. Achei horroroso, achei escroto, achei demente. Eu achei nada a ver, tá bom? Desculpa, pessoal. Era pra ter lançado Duvidas Titânicas antes, mas sempre acontece alguma coisa e eu não posso lançar Duvidas Titânicas. Acho que eu vou lançar no domingo, no domingo do churrascão aí, né? Deixa aí nos comentários, pessoal. O que vocês acharam disso de ter um novo filme do Aero do Gelo que é feito só pela Disney e parece ser só um filme Cassianic ou que nem os outros, tá ligado? Deixa o vídeo até aqui. Deixa a hashtag Disney do mal pra saber que tu assistiu o vídeo até aqui e escutou tudo o que eu disse. Eu também queria dizer que, sim, é um vídeo meio que fora do canal, mas eu gosto do Aero do Gelo e eu queria falar disso. Eu tinha que falar, se eu não falasse, não seria eu, tá bom? Então é isso, galerinha. Que a força seja com vocês sempre. Até o próximo vídeo. Tchau.